Suíça, a terra onde possui o banco mais polêmico do planeta, abriu seus documentos secretos na investigação sobre Angola. E quem aparece no documento? O sobrinho do Lula. É, a grande família do condenado mais famoso do Brasil deixa o programa Casos de Família envergonhado. Bom, antes de mostrar toda a sujeira envolvendo familiares do condenado Lula, vou pedir para curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Assim você ajuda na continuidade do nosso trabalho. Ah, e fique até o final. Vai valer a pena, pois o dinheiro dessa denúncia saiu do seu bolso. A família de Lula há muito tempo vem mostrando ligações suspeitas com o ex-governo petista. Lulinha, filha do condenado líder do PT que limpava coquinho de mico leão e cocão de elefante em um jardim zoológico até o fim de 2003, é um dos exemplos. Não, eu vou falar... Não, eu vou falar cocão mesmo. Pô, vai entender o que é cocão. Cocão. Cocãozão de elefante. Ah, a vida de YouTube não é fácil. A gente tem que improvisar para não levar flag. Lula ganhou as eleições e, de repente, o rapaz que ganhava 600 reais por mês em um zoológico ficou milionário. Um verdadeiro prodígio. Nem Bill Gates ficou rico tão rápido. Mas a verdade é que a família de Lula é enorme. Já que lobistas e donos de empreiteiras viraram também parte da família. E foi assim que Lulinha ficou rico, com a ajuda dos tios de consideração da família Bittar. Filhos do petroleiro político e sindicalista Jacob Bittar, que comprou um sítio para o irmão Lula. E, claro, como uma bela família ao estilo o grande chefão, uma mão lava a outra. E a empresa do Lulinha GameCorp, em associação da Telemar, receberam 15 milhões do BNDES. E depois disso, os negócios do filho só cresceram. É, pra que ralar? Estudar que nem um louco e depois participar de um programa do Roberto Justo, se você tem um parente político. Agora, o governo suíço arromba os cadeados das contas dos poderosos de Angola e revela parte da potridão patrocinada pelo PT. Na era petista, o condenado ex-presidente era o foco em Angola. Com seu discurso eloquente, ele virou garoto propaganda nas campanhas contra a fome divulgadas pela Fundação Eduardo dos Santos, a FESA. E quem pagava esses eventos promocionais em Angola? Hum, as nossas empreiteiras. Em um dos eventos, Lula recebeu quase meio milhão de reais em cachê. E você, esquerdista, preocupado com o cachê que Moro doava para as instituições? E a campanha deu tão certo que no mapa global da fome, Angola alcançou a 95ª posição, em um ranking de 119 países avaliados. Um desempenho fabuloso. E vamos aproveitar aqui pra mostrar a mansão do presidente de Angola, reformada com o dinheiro do BNDES. Para você entender como de fato funciona o socialismo que promete matar a fome. E para quem ainda não assistiu ao nosso vídeo denunciando esta mansão, vou deixar o link na descrição e no final deste vídeo. Nas investigações, o ex-diretor da empresa na África, Ernesto Bayadi, afirmou que as empresas pagavam subônus altos para garantir bons negócios no país. E quem era o beneficiário dessa propina, segundo o depoimento, o próprio presidente de Angola? Até parece alguém que conhecemos. Acho que Eduardo dos Santos também deve fazer parte da família Lula. Os documentos também revelaram que a Odebrecht financiou o Movimento Popular de Libertação de Angola. Partido este que, em 1975, após a independência de Portugal, implantou uma ditadura comunista com Eduardo dos Santos como presidente. Bom, apenas lembrando que quando eu falo aqui de presidente é entre aspas, tá? Porque uma ditadura comunista nunca tem presidente. Eles que afirmam que tem presidente, né? Uma ditadura comunista sempre tem um ditador. O alto escalão de Angola trocava favores ilícitos com membros da Odebrecht. Na lista está o atual ministro de Petróleo, o ex-chefe do Banco Nacional de Angola e o ex-vice-ministro do Comércio. E claro, vamos falar aqui da cereja do bolo. O rapaz que tinha uma pequena empresa em Santos. Era vidraceiro. E, de repente, ficou um milionário realizando trabalhos em Angola que ninguém entende até hoje. Segundo o ex-diretor da Odebrecht, na África, Taiguara Rodrigues, sobrinho de Lula, recebeu alguns milhões em propinas na obra da hidrelétrica de Cambambe. Com esses documentos, as denúncias contra o ex-presidente e seu sobrinho ganharam mais corpo. Ambos são réus no processo que apurou fraudes em contratos do BNDES. A caixa preta do BNDES ainda será aberta. Angola, o país que já foi considerado mundialmente como a maior lavanderia do planeta, foi a recordista em empréstimos do BNDES. Até o momento, foram 13 bilhões de reais. Porém, não sabemos de fato a quantia exata que já foram lavados em Angola. E para terminar este vídeo, eu vou rodar aqui os contratos do BNDES em Angola. É um verdadeiro escândalo. E para terminar este vídeo, eu vou rodar aqui. E para terminar este vídeo, eu vou rodar aqui. E para terminar este vídeo, eu vou rodar aqui.